O Convêncio, neste momento, está no processo de preparação eleitoral. É uma renovação de diretoria que acontece agora no mês de junho. Então, nós não fizemos nenhuma conversa específica sobre a nossa participação na Agenda 21 e no Fórum de Elites. Então, há várias atividades que a gente está desenvolvendo, mas eu não tenho uma palavra oficial do Convêncio Mirô. A tarefa principal que a Associação de Desenvolvimento Turismo de Paraty, Convêncio Mirô, se atribuiu foi a de desenvolvimento do turismo com a possibilidade de atrair outros tipos de turistas, além dos turistas de vazio. E agora nós já temos turismo cultural, turismo de meio ambiente, turismo de aventura, que são posteriores praticamente. Quer dizer, eles tinham desenvolvimento menor, hoje estão em desenvolvimento maior, até do que o turismo familiar do Brasil. Mas é nisso que nós estamos tratando e há uma preocupação muito grande no Convêncio Mirô, embora muito polêmica, com a questão da segurança e com a questão da contratação de uma assessoria, uma consultoria para desenvolver um plano de segurança pelo privado. Eu, por exemplo, sou contra a que qualquer privado se atribua papel de Estado. Não é possível você, o grupo de petróleo está aqui reunidos, vamos lá, pegamos cinco reais de cada um e transformamos. O que vai dar isso? Vai dar início. Não pode se meter com essa coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque é uma alta polêmica e nós estamos nesse momento de polêmica. Por outro lado, a Prefeitura também e o Estado não têm assumido o seu papel de Estado, nem aqui e praticamente em lugar nenhum. Nós começamos um processo de saneamento que foi com terceirização e tinha até uma seriedade atrás de tudo aquilo, dinheiro público investido, baixas tarifas e hoje nós estamos sem água tratada praticamente na cidade inteira. Não temos um metro cúbico de esgoto tratado a não ser por privado e uma agressão muito grande, além do meio ambiente, que é o turista. Então, nós temos um momento de muita polêmica entre os empresários do turismo, há muita discussão, há muita contradição entre os papéis que deve fazer o Estado e uma associação de empresários. Então, nós estamos nesse momento. Infelizmente, a nossa contribuição é a dúvida. Então, obrigado por escutarem o Lamúrio. Mas, por favor, estão convidados a indicarem um representante titular e um representante suplente para compor aqui a nossa agenda, que eu acho que é da maior importância do Convention Bureau estar participando oficialmente, ok? Obrigado. 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 Obrigado.